Bom dia galera, comecei um vídeo aqui no meu canal pra poder fazer de lembrança um vídeo Então vou começar um vídeo aqui, estamos indo viajar, hoje é sexta-feira, 6 horas da manhã São 6h24 da manhã e estamos indo pra Campinas, cidade terra natal da minha mãe Ela também vai e estou saindo de casa agora pra encontrar minha mãe no lugar combinado pra seguirmos viagem E eu vou mostrar pra vocês a nossa viagem pra ficar registrado aqui, tá bom? Um beijo, acompanha o vídeo Um beijo, acompanha o vídeo Chegamos aqui no shopping, não sei o nome desse shopping, mas ó, tem outback, meu sonho foi um outback É bem bonito aqui Tem a Zara A Zara, ó, vamos na Zara? Que lugar top Oh meu pai Um beijo, acompanha o vídeo 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 O que é que ele está comendo? 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 é verdade olha lá o campo olha lá o campo olha abriu as asas para nós lá no meu sítio lá no meu sítio? no sítio Petróficos ela vai curar olha a outra lá o que é isso? mais bonito aqui no beirão olha os patos olha os macaques no peneur olha, a garara tá brava olha o tocando, que bonito olha que tamanho olha que coisa linda o que é aquilo lá? pavão pavão ah, agora que eu enxerguei oiê 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 ae ela levantou na peneur ae tadinha e não ela oiô oiêê esta com uma cara tímida parece que ela esta contando isolando é né Olha lá os vacatinhos. Ela é criticada por uma veterinária e ela veio como doação, então a gente não pode soltar ela na natureza. Não pode soltar. É, ela é bem, bem boazinha. Quer passar a mão? Pode passar a mão. Passa? Quando que você vai poder passar a mão? É, fala pros seus amigos, eu passei a mão e já passei. Passei. Segunda-feira você vai na escola e você já conta. Passa a mão? Pode passar a mão. Olha só. Domingo que vem a gente vai fazer um evento aqui maior. Não sei se vocês conhecem. Mandava ele falando, cadê a família Mette? Passei. 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 Primeira vez que nós vemos um hipopótamo, né? É um hipopótamo. Vai, vai, vai. Entra, entra, entra. Acho que ele vai beber água. Entra, entra, entra. Olha, a filha está de entusiasse. Está entressado. Nossa. Nossa, filha. Acho que é pequeno. Nossa. Cadê a nossa filha? Pelo amor de Deus. Uma filha. Está entusiasmo. Algumas filhas. Familiação pero socially concursal. You need me, I know that you've been waiting Chegamos no Taquarau Ai meu Deus, eu não alcanço meu pé lá Você encosta pra trás, assim, melhor É verdade Filma nosso rosto, assim, ó Oi Tá legal? Ai meu Deus Gostoso Só que cansa o pé, né? Gostoso Eu sou Tainha, não sei quem tá guiando Olha lá o barco Olha lá o barco Olha lá o barco Olha lá o barco E aí Olha lá o barco E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, tem escorregador, olha. Vai lá embaixo, Gabriel, pra você esperar ele. Deixa eu segurar. Até eu quero escorregar. Olha. Vai, Gabriel, escorrega. Bicho, não é escorregador. É. Não, não, não. Estamos dentro do barco. Olha que legal. É isso que chama a parola de Portugal. Gente, olha que legal aqui em cima do barco, ó. O dia hoje tá top. Não, fica normal. Continho. Não, não está aí aí. Não, não está aí. Não, não está aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que top! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.